Faltou filmar ali o principal, o pula-pula. Caramba, tem um pula-pula vai em casa. As duas são suas? As duas motos? Não, não, aqui é a bicicleta. E essa daqui? É nossa. Você anda nela? Ando. Ando? Ela não liga, então eu pego na moto. Ela não liga mais não, né? Não. Acabou a bateria, acabou o quê? Acabou nada, tá quieto. Ah tá, que pena.